Olá, gente! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos aí reutilizar latinhas que iriam para o lixo. Vou ensinar você a fazer um aparelho incrível para fazer bainhas de lenço com perfeições. E já vou dando spoiler. O aparelho é muito mais prático e fácil de se usar do que esses aparelhos que são vendidos para fazer essas bainhas de lenço. E se você quer se tornar minha aluna, saiba que na descrição desse vídeo tem um link aí para você fazer a sua inscrição e se tornar minha aluna e fazer mais de 80 peças de costura criativa incríveis aí para a sua casa e para vender muito. E se você não é inscrita nesse canal, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo, ative o sininho para receber todas as notificações, deixa aquele like, pois isso nos motiva a criar muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. E comenta aí abaixo o que você achou desta ideia, se você já tinha visto antes. Então chega de enrolação, roda a vinheta e vamos lá! Então gente, para a gente fazer o nosso aparelho de bainha, o que vamos fazer? Vamos precisar de uma latinha qualquer aí. Eu vou começar abrindo a latinha, pode ser de qualquer jeito. Pronto! Agora eu vou cortar no meio, de qualquer jeito também, e vou tirar uma lasca de cerca de dois dedos. Tá bom! Isso aqui tu pode guardar ou pode descartar. Agora tu vai pegar essa lasquinha aqui, ela tá molhada porque eu lavei. Vou deixar mais retinho, ó. Vou cortar o mais reto possível. É tudo de olho mesmo, não precisa marcar. Pronto! Agora eu vou vir aqui, ó, neste canto e vou arredondar, ó, para tirar essas pontinhas. Não tem um jeito certo também de fazer, pode só para tirar as pontinhas ali. Pronto, ó, vai ficar assim. Deixa eu secar aqui. Ó, sequei e vocês podem ver que ele tá assim, ó. Então eu vou abrir aqui, ó, e vou dar uma leve, ó, dobradinha assim, ó. E aí arretou, certo? Agora você pode ver com a mão mesmo, ou pode pegar um alicate, ó, E você vai pegar aqui, ó, a primeira parte, vai segurar aqui, ó, e vai girar. Exatamente assim. Agora você vem de novo com a mão e gira novamente. E vai formar tipo um funil dentro, ó. Olha, formou parecendo um funil. Você pode apertar um pouquinho mais aqui, ó, e apertar aqui, ó. Mas não pode deixar tão apertado, ó. Tem que formar esse funilzinho ali dentro. Certo? Ó, tô ajeitando aqui ainda. Agora tá ok. Formou o funil. Mas ainda tô vendo, ó, que aqui tá muito apertado. Então eu posso vir... Deixar um pouco mais arredondado. Viu, ó. Ficou bom assim. Olha que legal o nosso aparelho. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou cortar. E aqui já dá pra fazer o outro também. E agora vamos para a máquina de costura. E aqui, ó, o nosso aparelhinho mostrando de novo pra vocês que é o mesmo. A única coisa que eu fiz é que eu deixei ele um pouquinho mais arredondado, ó, que eu tinha marcado antes. Porque o que eu testei aqui em casa, que eu gravei outro conteúdo, ó, ele deixei mais arredondado. Então, vou posicionar aqui, ó. Deixar ele bem de frente aqui, ó, pra agulha. Lembrando que tem que ajustar conforme você for testar aí na bainha. A gente consegue acertar de primeira, às vezes não, o ajuste do aparelho, né? Então o ideal é que ele sempre esteja de frente pra agulha. Pronto, coloquei. Agora eu vou pegar aqui, ó, um tecido e vou fazer a bainha nele. Aqui, ó, vou posicionar o tecido, ó. Se vocês perceberem, o próprio aparelho, ó, puxei, ó, já vai enrolar o tecido. O comecinho eu vou fazer aqui de qualquer jeito mesmo, só pra gente mostrar como funciona. Vou movimentar aqui a agulha, ó. Vou iniciar um pouquinho. Ela tá muito no meio. Eu vou empurrar um pouquinho ela pra lá. Deu. Agora, se vocês observarem aqui, ó, você não precisa tá dobrando, ó. O próprio aparelho já enrola pra você a bainha, ó. Olha como ele tá enrolando a bainha sozinho. Ó, vou afastar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem melhor. Ó, só tô segurando assim em pé e o aparelho o mesmo dobra. Pronto. Pronto. E é mais prático de se usar do que o próprio aparelho de bainha. Então, gente, vocês viram que prático que foi fazer esse aparelho? E você pode fazer ele de vários tamanhos, fazer vários testes aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você fizer e quando você fizer, comenta aqui nesse vídeo e já compartilha ele aí com as suas amigas, suas alunas, seus colegas de trabalho, de curso, pra que eles também possam aprender essa maravilha aí. Porque se você gostou, eles também vão gostar. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve aí. E até a próxima. Tchau, tchau, gente!